A JAPE A JAPE A JAPE Ai, já estava! Já estava a rechecar, já estava a rechecar tudo! Todo mundo! Se BOLE! Ai! Esquece, esquece lá isso dos estupofacientes, tens que gastar seringas, limões e tudo mais. Semola é que é, tem bolinhas, bebes semola, bolinhas e isto dá tudo o que tu quiseres na tua vida. Tu começas a ver castelos, ferrados, dinossauros e tudo por causa de um semola. Tu vais a um café e pedes uma bebida qualquer coisa. O que vai ser? Agora, um semola, escuta, 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 um semola, estás a perceber? Isto tem bolinhas, tem gás. Que, que feias tu? Quem anda aí? Se calhar, se calhar fui eu que não legei. Pelo semola. Ah, semola! Semola! É um de todos semola enormes. Vou dar-lhe uma pinga ao meu compadre. Semola! Semola! Ha, ha, ha! Tchau, tchau.